Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar uma nova técnica de pintura em vidro. Vamos lá aprender? Hoje nós vamos pintar este vidro, só que hoje nós não vamos preparar ele com o Prime. Você que me acompanha aqui no canal, tem vários vídeos meus que eu preparo o vidro antes, aí depois venho com a tinta. Hoje nós vamos direto com a tinta. A Gliart fez um lançamento da tinta Schalke. Ela vai direto no vidro, então você pode usar direto essa tinta e essa tinta não vai sair. Essa aqui é o amarelo piton e nós vamos estar usando essa tinta da Gliart. Só que antes de começar a pintar, eu já fiz isso aqui, mas eu vou mostrar como faz. Pega um pouquinho de álcool e dá uma limpadinha no vidro, tá? Limpa todo o vidro, já fiz isso aqui antes. Também peguei uma fita e passei aqui no vidro, porque essa parte aqui de baixo eu não quero pintar, eu só quero pintar essa parte daqui pra cima. Porque eu quero ver o que tem no fundo, quando eu tiver alguma coisa aqui dentro, bolacha, eu quero saber o que tem dentro desse vidro, tá bom? Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar pra aula? Deixa eu umedecer meu pincel. E você vem direto com a tinta. Pode passar com o pincel, pode passar com... Pode vir com o rolinho aqui depois, pode vir com a buchinha. Pode passar só com o pincel, não precisa passar com a buchinha. Se você ver que ela tá muito grossa, você pode umedecer o pincel na água, tá? Vou pegar um pouquinho na bandejinha. Eu não gosto de pôr o pincel dentro do pote, então eu gosto de pôr na bandejinha. Ó, já ela já tá toda pintada, toda sequinha. Agora nós vamos tirar essa fita crepe. E quando for tirar, tem que ter bastante cuidado, tá? Para não arrancar também a tinta. Para que a tinta já tá bem aqui, mas todo... Bem forte, mas todo cuidado é pouco. Agora que eu posso usar o pote, eu vou ver o que tem aqui embaixo. A tampa dela já é preta, então eu não vou usar a tinta chalk preta, porque já tem a tampa preta. Então, o preto combina com o amarelo, eu achei muito bonito e ficou assim, ó. Tá? Mas se a sua tampa é de outra cor e você quer pintar colorido, não tem problema. Porque a tinta chalk também, ela vai no plástico. Você não precisa preparar com o primer. Porque a gente prepara tudo que você vai fazer com o vidro ou com o plástico, prepara com o primer antes. E a tinta chalk da Gliart não precisa ser preparada. A tinta vem direto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse estêncil da Opa. Ele é um estêncil de arabesco, a espiral. Eu vou colocar ele aqui, ó. Tá? E vou fazer um estêncil. Coloco a fita crepe aqui para segurar. Agora eu vou estar usando a pátina metálica da Gliart. Eu vou fazer o estêncil com a pátina. Com o pincel pituar. Aí eu vou vir batendo. Vou fazer do outro lado também a mesma coisa. Aí dá uma olhadinha no fundo do estêncil para ver se ele não está sujo. Aí passa um paninho. Para ele não borrar do outro lado, né? Que às vezes suja. Ó, de coincidência, ó. Ó como ficou. Esse lado. Esse lado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou estar usando o verniz acrílico brilhante da Gliart também. Então, ele é um verniz leitoso, mas depois ele fica transparente. Eu vou colocar aqui na minha bandejinha. Eu estou usando o brilhante, mas você pode estar usando também o fosco, tá? Mas eu quero com brilho um pouquinho. Agora aqui, ó. Eu vou usar essa pasta manaria. Eu vou estar usando a cola para artesanato da Gliart. Pode vir com um pincelzinho ou com o dedo mesmo para esticar essa cola. Aqui no finalzinho, ó. Eu vou colocar esse chatom. Só que tem que esperar bem para secar, tá? Só vou mostrar. Então, tá aqui o nosso vidro, ó. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like. Me siga no Instagram e no Facebook. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário que eu vou responder a todos. Vamos lá, Pendré? Eita, Pendré, está cortando a língua. Vou ter que fazer fono. Nessa altura do campeonato, eu estou fazendo fono para falar aprender. Aprender. Não vamos nessa aí para falar eu fazendo fono, mostrando a língua não, tá? Por favor. Oxi. Vamos lá aprender. Aprender que tem o... Tá certo? Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo, né? Quando começou a beleza. É... Como que é mesmo? Nossa, tudo isso. Misericórdio foi demorado hoje, hein?